Obrigado Sr. Presidente, Srs. Secretários de Estado, Sras. Deputados, Sr. Deputado António Leitão Amar. O seu discurso são lágrimas do crocodilo. O PSD tenta branquear o maior aumento de impostos desde 25 de abril, que foi operado pelo anterior governo PSC e CDS. E venho aqui dizer que a receita fiscal representa aumento de impostos nesta legislatura, o que é completamente falso. A receita fiscal aumenta porque a economia cresce e a economia crescendo dá mais receita fiscal, porque a carga fiscal tem se mantido ou tem diminuído nos últimos anos. O PSD agenda um tema em relação ao qual tem um histórico muito negativo. Vamos a isso. Nos Orçamentos de Estado para 2017 e 2018, o PSD apresentou uma proposta de descida da taxa de IRC. Se essa proposta fosse aprovada, a EDP nos últimos anos teria pago menos impostos. Nesta legislatura foram apresentadas quatro medidas que foram aprovadas pelos votos desta maioria parlamentar, em relação às quais o PSD votou contra. E essas medidas são o aumento da taxa da derrama estadual do último escalão para empresas com lucros superiores a 35 milhões de euros, a descida da taxa de IRC para o interior de 12% para 12,5% para os primeiros 15 mil euros e também a redução do prazo de reporto de prejuízos fiscais para as grandes empresas de 12 para 5 meses e também a redução do universo de empresas que beneficiam da isenção de IRC relativa à obtenção de lucros e mais-valias oriundas de participações que essas mesmas empresas detenham em outras empresas sediadas em territórios estrangeiros. Relativamente a estas propostas, o PSD votou contra. E se, de facto, estas propostas fossem rejeitadas, como queria o PSD, a EDP hoje pagaria menos impostos. Como também não podemos esquecer que foi o PSC e o CDS que propuseram no PEC de 2015 a extinção da contribuição extraordinária para o setor energético e foi o PSC e o CDS também que propuseram no início desta legislatura o fim da contribuição extraordinária para o setor energético que seria um grande favor à EDP e a EDP teria poupado centenas de milhões de euros se a proposta do PSC no início desta legislatura em relação à contribuição extraordinária para o setor energético fosse aprovada. E a pergunta que gostaria de colocar, Sr. Deputado, é a seguinte. O PSC mudou de opinião em relação a isto tudo, contradiz todas as opções que tomam nesta legislatura e quem exige o que e a quem é a oposição ao PSC, é o PSC agendou este debate. O líder do PSC disse que era importante fazer alterações à lei fiscal e do seu discurso não se ouviu uma única proposta, uma nova proposta, uma única ideia e quem exige o que é, neste momento a maioria parlamentar e o PSC, que está usada a palavra, o PSD perguntando quais são as vossas propostas. Mudaram de opinião, mudaram de posição. O PSD continua sem bússola. A sua intervenção e este agendamento é um autêntico tiro de pólvora seca do PSD. Obrigado. Obrigado.